Se tivesses noção Tô vazia que deixaste no meu coração Voltarei-as Para enxugar as minhas lágrimas Que não param de cair Eu só consigo viver Porque guardei parte do teu sorriso Da minha alma Você me ensinou tudo, tudo eu aprendi Mas não me ensinou Que um dia ias partir E até hoje Te espero a entrar por aquela porta És como fonte de luz Que ilumina a minha vida A tua força me conduz Para não cair E se um dia é voltar A te encontrar Eu não quero mais nada Só quero te abraçar Tudo, tudo eu aprendi Mas não me ensinou Não me ensinou tudo, tudo eu aprendi E até hoje Espero não me ensinou tudo, tudo eu aprendi Espero não entrar por aquela porta Eu não quero mais nada Só quero te abraçar Só quero te abraçar Como fonte de luz Que eu não me ensinou tudo, tudo eu aprendi Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada Só quero te abraçar Só quero te abraçar Só quero te abraçar Só quero te abraçar Eu não quero mais nada